14 bairros de João Pessoa vão ficar sem água daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite. A Cajepa vai fazer o serviço de limpeza e desinfecção de dois reservatórios nos bairros da Torre e também de Cruz das Armas. A previsão é que o abastecimento seja reestabelecido gradativamente a partir das 4 da manhã desta quinta-feira. Os bairros atingidos pelos serviços são Cruz das Armas, Oitizeiro, Funcionários 1, Jardim Planalto, Bairro dos Novaes, também Jaguaribe, Torre, Jardim 13 de Maio, Ipeis, Mandacaru, Expedicionários, Tambalzinho, Bairro dos Estados e Pedro Gondim. Esses serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios da Cajepa precisam ser feitos a cada seis meses de acordo com determinação do Ministério da Saúde. Para você ter mais informações, você pode acessar o aplicativo da Cajepa ou ligar de graça para o 115. Também tem o WhatsApp 981984495. Legenda Adriana Zanotto